Regens impressionantes mostram quando um motorista, ele perde o controle da direção e bate em uma casa no bairro Vila Barcelona, na cidade de Verginha. Segundo testemunhas, a moradora do imóvel estava dormindo no local, né, e graças a Deus ela não teve ferimentos. Mas a pancada realmente foi feia, viu? A casa ficou destruída lá na frente, ó. Olha só que pancada. E segundo a polícia, o motorista desse carro aí estava mamado. Tinha bebido um trem, umas cajibrina. E gente, tem a outra câmera que você vai ver que ele passa, ele está na contramão e ele não... Olha, ele vai direto e reto e bate nessa casa. Mas foi uma pancada. Você está acompanhando aqui o Alterosa Alerta Segunda Edição. Estamos começando e mostrando o que aconteceu no bairro Barcelona. Olha só, ele vai passar do outro lado lá. Dá só uma olhada. Olha, 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 olha. Ele não passou, não pare ali não. Já estava na contramão, já estava errado. Ou ele dormiu, ou ele realmente estava mamado e acelerou. Opa! Escutando o modão do Tião Carreiro, foi direto lá na casa. E agora a coisa foi feia lá. Graças a Deus, ele não morreu, não machucou. Machucou leve, né, só uns arranhões e não matou ninguém. Graças a Deus. Mas agora, esse negócio aí vai dar um pano pra manga. Machucou leve, né, só uns arranhões e não matou ninguém.